E o Roberto, vamos pedir para mostrarem os dentes e depois as mãos. Eles aqui gostam dos portugueses porque somos calados e aguentamos muito. Não leis em marcas, Pedro. Queres ser como eles, mas eles estão-se a cagar para ti. Nós estamos a rir para mim, irmãos. Vai ficar assim, ó, lindinho, para os velhotes. Durante o dia vai ser line dancing, bingo e à noite, karaok. A partir de março, aquilo vai ser sempre bombar. Deve dinheiro a toda a gente. Deixe falar com ele, Tati. Sabes que chula a tuas não é a minha cena. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Você faz isso, hein? Vamos lá, você faz isso. Eu estava ali em Fora Inésia quando eu era criança. Não esqueça de porquê você é, querida. Eu vou cuidar dos trabalhadores. Eu os instalo confortávelmente em boa amenities, com a visão para o seafront. Eu vou cuidar deles como eu vou cuidar dos meus próprios filhos. Bom dia, mãe. Tchau. Por que disse que os portugueses é por ficar nos quartos? É a procura do meu irmão. Eu vou recolher todos os passaportes. Mas quando for para voltar para Portugal, eu devolvo. Eu não tenho privacidade nenhuma, mas tem outra pessoa no quarto. O que é que vamos comer? Se eu vos apanho a roubar outra vez, não nos é embora, hein? Não nos falta. Temos todos. Eles cá chamam-nos por canchise. Mas eles precisam de nós para trabalhar nas fábricas.